Mesmo o consumo de quantidades pequenas de carne vermelha e processada como uma fatia de Bacom por dia pode aumentar o risco de câncer de intestino. É o que mostra uma pesquisa recente da Universidade de Oxford, no Reino Unido, financiada pela Cancer Reserve K, organização britânica dedicada a combater a doença. O estudo reforça as evidências de que a ingestão de carne vermelha e processada pode ser prejudicial à saúde, conforme alerta a Organização Mundial de Saúde, OMS. De acordo com o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, NHS, na sigla em inglês, uma fatia de presunto ou Bacom tem cerca de 23 gramas de carne processada. Não está claro? A Cancer Reserve K afirma que 5,4 mil dos casos de câncer de intestino registrados a cada ano no Reino Unido podem ser evitados se as pessoas não comerem carne processada de maneira alguma. A Public Health England, agência vinculada ao Serviço de Saúde Britânico, constatou, a partir de seus levantamentos, que muita gente come carne vermelha e processada em excesso. O NHS afirma que há alguns benefícios na carne vermelha rica em fero e proteína, por exemplo que devem ser equilibrados com os riscos potenciais. A carne processada incluindo Bacom, salsichas e salame é modificada para estender seu prazo de validade ou alterar o sabor. Os principais métodos para isso são defumar, curar, adicionar sal ou conservantes. Acredita-se que as substâncias químicas envolvidas nestes processos estejam aumentando o risco de câncer. O preparo de alimentos em alta temperatura, como nos churrascos, também pode gerar substâncias químicas cancerígenas. Quando se trata de carne vermelha, como de vaca, cordeiro e porco, há indícios de que uma das proteínas, responsável pela coloração vermelha, pode danificar o intestino ao ser quebrada. O professor Gunther Koli, da Universidade de Hidin, no Reino Unido, descreveu o estudo como uma análise bastante minuciosa da relação entre o consumo de carne e câncer de intestino, também conhecido como coloretal. Os resultados confirmam descobertas anteriores de que o consumo de ambos, carne vermelha e processada, aumenta o risco de câncer coloretal, diz ele. O aumento de aproximadamente 20% no risco pelo acréscimo de 50 gramas no consumo de carne vermelha e processada está de acordo com o que foi relatado anteriormente e confirma essas descobertas. O estudo também mostra que a fibra alimentar reduz o risco de câncer coloretal. Um aumento no consumo de fibras, como mostrado neste estudo, seria consideravelmente mais benéfico, destaca. Uma série de fatores de estilo de vida tem um impacto significativo no risco de câncer de intestino, principalmente idade, genética, falta de fibra alimentar, sedentarismo e alto consumo de álcool, pundra.